Olá, esse é o nosso kit de cabo para rádio amador ou profissional. Vamos ter vários anúncios com vários comprimentos de cabos, tá? Esse aqui é um kit de 8 metros, mas vamos ter N tamanhos diferentes, tá bom? É um cabo alto padrão, homologado pela Anatel. Não sei se é para a gente verificar aqui, ó, tá? Da Empresa Nacional. Conector, ó, banho de ouro, prensado, protegido, né, com a chuva, de alta qualidade. Uma das melhores do mercado. O kit também aqui, ó, com vedação de borracha, alto acabamento, ó, vedado também, tá bom? É um cabo RG58, tá? Ideal aí, para frequências até 1 GHz, tá bom? E homologado pela Anatel. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos, um abraço aí, se inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários aí. Valeu aí. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado.